Olá meus caros amigos do LoL, bem-vindos a mais um vídeo, peça like pra ajudar o canal. Vamos dar uma olhada no vídeo do Big Bad Bear com o vazamento das novas skins Empyrean ou Inferno Neon. Pelo que ele fala aqui, são a mesma coisa, a mesma linha de skin, só trocaram o nome. Vamos dar uma olhada. Ele começa dizendo que nós temos por enquanto só o Caçante e o Pyke confirmados pela própria Riot. O Caçante saiu no artigo e o Pyke no teaser aí da skin do Azir aparece a ultimate dele. Mas nós temos novos vazamentos, como sempre não são 100% garantidos e podem estar errados. Mas os últimos vazamentos do Bear todos se concretizaram. Então, segundo o Bear, nós teremos Empyrean, Pyke, Lendário, Caçante, Jin, Jax, Zack e Zed. Nós podemos ver aqui que não tem nenhuma menção a prestígio do Jin que ele tinha mencionado antes. Não sei se cancelaram, se ainda vai ter ou se nunca teve, foi um engano, não temos como saber. O Caçante deve ter sim uma prestígio, como revelou um artigo falando da parceria do Lil Nas com o LoL, sobre a skin, sobre o campeão e tudo mais. Além disso, nós temos o dataminer do Julex Gameplays, que revelou todas as skins feiticeiras. Não sei se vocês se lembram, mas revelou antes da hora. É arquivo do PBE, realmente oficial. Eu até mostrei aqui no canal. Nesse mesmo arquivo tem as skins Empyreans aí com as iniciais. Nós temos L, V e K. O Bear colocou aqui as opções, começando com L. Lembrando que os campeões que tem o nome em branco tem menos chance porque eles receberam skins recentemente. Nós temos Lux. Será que a Lux vai ganhar aí? Leona, Lissandra, Lulu, Lucien, Lilia e Lissin. Na letra K nós temos Kaisa, Katarina, Karma, Kael, Kartus, Kogmal, Kain, Kindred, Kennen, Kassadin, Kha'Zix, Kalista e Kled. E com V nós temos Varus, Vayne, Vega, Velkos, Vex. Tem muita gente querendo skin pra Vex, será, hein? Vai, Viego, Vitor, Vlad e Volibert. Essa nova linha de skins deve chegar aí no PBE no dia 18 de outubro e consequentemente no servidor live aqui nosso no dia 3 de novembro, 17 horas mais ou menos aí da tarde no horário de Brasília. Me diz aí o que você acha das skins vazadas, se você gostou e quais opções que vocês acham que vão ser pra ir pro L, pro K e pro V e também se você acha que vai ter skin prestígio do Jim ou não. Muito obrigado por assistir, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder nada de lauzinho. Fui!